Só Deus sabe por que fez o céu Por que fez o espaço sem fim Só Deus sabe por que deu aroma a flor Só Deus sabe o que vai entender Só Deus sabe os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma cabem Só, só Deus sabe Só Deus sabe por que deu as aves Suave e doce cantar Só Deus sabe A morada do vento E o caminho das ondas Só Deus sabe Só Deus sabe Os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma cabem Só, só Deus sabe E os anelos que em minha alma cabem Só Deus sabe A nossa partida E o momento de se despedir Pois na vida Pois na vida há tempo pra tudo Só Deus sabe E o momento de se despedir Só, só Deus sabe Só, só Deus sabe Só salve-se a mim